Oi gente, gente, nós vamos começar a aula, tá? Porque a aula tem um pouquinho que está na aula, não é? Tem um pouquinho... Vamos entrar nesses detalhes. Boa noite, gente. Meu nome é Marco Antônio, sou fela de glaucoma e a gente vai continuar a nossa caminhada nos conhecimentos do glaucoma. Vamos falar um pouquinho sobre gonioscopia e outras técnicas de avaliação do segmento anterior. Para iniciar esse bate-papo, coloquei uma foto que aparentemente parece o pôr do sol no Central Park, mas para vocês que ainda não estão habituados com glaucoma, essa é a evolução que o nosso paciente vai ter se a gente não souber intervir no momento adequado. E o que a gente vai tratar dessa aula hoje? Vamos falar bastante de gonioscopia, passando entre os princípios, as estruturas que nós temos que avaliar, pincelar sobre glaucoma de ângulo aberto, ângulo fechado, glaucoma neovascular, um pouquinho de trauma e outros métodos de avaliação do segmento anterior, UBM, OCT e dinâmica do moracoso. Falando um pouco do histórico da gonioscopia, O termo gonioscopia foi falado a primeira vez em 1907 por tantas. E em 1914, Salzman inventou a primeira gonolente. Esses termos, no decorrer da aula, vocês vão entender o sentido que isso representa para a gonioscopia. E para a gente ter uma noção, o equipamento mais usado dentro da gonioscopia, que é o gonioprisma de Goldman, só foi utilizado em 1938, só que, posterior a isso, por Barkham, que foi utilizado o controle do glaucoma. E pensando em gonioscopia, é muito importante a gente ter em mente a anatomia do ângulo da câmera anterior, o ângulo de drenagem, a inserção da íris, a anatomia do corpo ciliar e, principalmente, a dinâmica do moracoso. E pensando nessa dinâmica do moracoso, foram desenvolvidas algumas técnicas, como a tonografia, a fluorofotometria e a medida da pressão venosa e episcleral para complementar esse estudo da câmera anterior. Essa aqui é uma foto clássica, que a gente vai encontrar em todos os livros, aqui a referência nossa é o Shields, mostrando a estrutura que nós temos que observar durante uma gonioscopia. A primeira vez que eu me deparei com isso, e eu já tive a oportunidade de falar sobre esse tema aqui, eu achava que isso aqui era o passo inicial para mostrar sobre a gonioscopia. Só que eu percebi que existem mais coisas que a gente vai debater aqui sobre isso. É muito comum vocês chegarem no departamento do glaucoma e perguntarem para a gente, Marco, qual lente eu vou adquirir? Por que pegar uma de três espelhos, uma de quatro espelhos? Essa aqui é a famosa lente de Goldmann, de três espelhos. E a gente vai descobrir um pouquinho, vantagem e desvantagem de cada uma das lentes aqui hoje. Passando um pouco sobre os princípios básicos da gonioscopia, é imaginar o ângulo crítico, que todo material tem um índice de refração, e a luz vai passar de um índice de refração maior para um índice de refração menor. E nesse caso, eu encontro um ângulo de refração que é maior, que é chamado de ângulo de incidência. Quando eu tenho um ângulo de incidência, que eu atinjo o ângulo crítico, a luz é refletida de volta. E baseado nesse princípio da luz entrar no olho e ser refletida, que eu consigo fazer a gonioscopia. Eu posso ver aqui pelas imagens. Quando foram desenvolvidas as primeiras goniolentes, tinha um problema, que os raios de luz do ângulo da câmera anterior, eles ultrapassam o ângulo crítico e são refletidos, impedindo a visualização. E qual foi a solução que foi aventada no momento? Eliminar a interface córnea-ar, através das goniolentes e das goniosprismas. Então, com isso, com o índice de refração com uma lente de contato próxima da córnea, eu tenho uma mínima refração que elimina o efeito óptico da superfície anterior da córnea. E com isso, eu consegui ter dois princípios básicos, da gonioscopia direta e da gonioscopia indireta. O da gonioscopia direta é o princípio da goniolente. Eu tenho um ângulo crítico, ele não é atingido, e os sais são refratados na interface. Então, com isso, eu consigo ver meu ângulo diretamente. Já com a gonioscopia indireta, eu vejo o ângulo através dos sais refletidos pelo espelho. Aqui tem um desenho esquemático, aqui, de uma goniolente. Eu vejo o ângulo diretamente. Enquanto aqui, por uma gonioprisma, a luz bate através do espelho, eu vejo o ângulo. Essa tabela é uma tabela básica, mostrando a quantidade de lentes disponíveis no mercado, tanto de gonioscopia direta, são as goniolentes, quanto de gonioscopia indireta, que são os gonioprismas. A gonioscopia direta, a principal é a lente de COPE, eu utilizo com diferentes diâmetros e raios de curvatura posterior. Para pacientes maiores e menores, eu posso diferenciar o tamanho da minha lente. A técnica é muito básica, o paciente sempre na posição supina, eu uso o anestésico tópico, a goniolente é posicionada na córnea com solução salina balanceada, e eu preciso de uma fonte de luz. E o observador que ele vai mudando, ao contrário da gonioscopia indireta. Aqui eu tenho um método comparativo, a gonioscopia direta, eu estou vendo diretamente o ângulo, e aqui a indireta, mais uma vez, pegando um espelho e refletindo, a lente Goldmann e a lente de Zeiss. Falando um pouco da gonioscopia indireta, é a gonioscopia que a gente faz no nosso departamento dia a dia. É um exame oftalmológico completo, ele é fundamental, principalmente em pacientes que a gente desconfia que tem alguma alteração compatível com glaucoma, e as orientações gerais são muito simples, sumárias. Anestesia tópica, realizar, obviamente, a tonometria antes, realizar os cuidados com o exame biomicroscópico do segmento anterior, a tensão com o conforto do paciente, a tensão com o alinhamento dos olhos, usar um aumento de 10 a 25 vezes, e utilizar uma fenda estreita e pequena. Na gonioscopia indireta, eu vou usar, então, o gonioprisma, que são as lentes, mais a lâmpada de fenda. E eu vou ver a câmera anterior de forma indiretamente. As lentes mais usadas são de Goldmann e as de Zeiss. E a diferença, basicamente, entre elas, eu vou entrar mais em detalhes, é a curvatura delas, que são diferentes, e a inclinação. E a lente de Goldmann, ela precisa de material visquelástico, contra a de Zeiss, Poznan, Susman, não. Aqui umas fotos mostrando, e o princípio é muito parecido, com a anestesia e o paciente na lâmpada de fenda, eu acoplo, aqui eu estou vendo as de três espelhos, aqui uma lente de Zeiss, aqui uma lente de Poznan, que é uma lente de Zeiss modificada com cabo, a de Susman, que é uma lente de quatro espelhos sem cabo, a lente de Zeiss. E falando diretamente da agronoscopia indireta, quais são as vantagens comparativas da de Zeiss e a de Goldmann? A de Zeiss, a de quatro espelhos, teoricamente ela é mais rápida e mais prática, pelo fato de não usar metilcelulose, eu ainda consigo realizar uma manobra que é muito importante, principalmente para nós glaucomatólogos, que é a identação. A de Goldmann tem mais estabilidade, então as pessoas com menos experiência têm uma facilidade maior de uso e eu uso metilcelulose. Aqui são novamente exemplos das lentes de três espelhos. E aqui mostrando uma imagem da identação. A identação eu utilizo para diferenciar se o meu ângulo está fechado por uma aposição ou por alguma sinequia. Vendo isso aqui parece muito simples, aí eu resolvi colocar umas imagens para mostrar. Olhando aqui, parecia que eu tinha apenas o trabeculado, bem simples. Quando eu faço a indentação, eu percebo que todas as estruturas estão aqui. Mais uma vez aqui, parecia que eu não tinha nenhuma estrutura aqui, eu só vejo a íris. Quando eu faço a indentação, eu consigo ver todas as estruturas aqui, bem delimitadas. Fazendo um comparativo entre a direta e a indireta, não há unanimidade. Cada uma tem uma função bem direcionada. A gonoscopia direta, a altura do observador pode ser mudada para olhar mais profundamente, menos distorção da câmara anterior, usem pacientes sedados ou anestesiados, com uma pupila pequena. Na gonoscopia indireta, a óptica é melhor, e a iluminação também é melhor, pois no fato de eu estar usando a lâmpada de fenda, eu uso menos instrumentos, então ela é mais rápida de se realizar. Uma coisa que eles falam negativamente, que durante a manobra com a lente de Zayce, se eu apertar muito para fazer uma indentação, eu posso estar comprimindo a minha córnea, e falsear alguma coisa. Então, quais são as vantagens da direta? Visão direta do ângulo, uma visão panorâmica, facilita a comparação entre os dois olhos, útil para a goniotomia. A desvantagem é o exame que o paciente é deitado, necessita de equipamento especial, com foco luminoso. Já a indireta, a vantagem é que o paciente vai estar sentado no instrumento que a gente tem em total domínio, que é a lâmpada de fenda, e com isso eu consigo usar os aumentos, a iluminação, o corte óptico. E aqui é novamente aquela fotografia, que aí eu bati o olho e falava, eu não estou vendo nada do que é importante. E o que é importante da gonoscopia? Eu responder essa pergunta, se meu ângulo está aberto ou se meu ângulo está fechado, que é o que vai diferenciar. Então, para método comparativo, eu quis aproximar, desculpa, essa foto, que é a foto esquemática, desenho, e trazer para a nossa realidade. Então, quando eu vou fazer a minha gonoscopia, eu estou vendo essa imagem aqui. Aqui eu consigo ver as camadas, eu consigo ver até uma sineque, que a gente vai entender um pouquinho melhor a partir de agora. Voltando, então, ao esquema esquemático, que mostra o corpo ciliar, faixa, trabeculado, que no livro é muito bonito. E quando a gente transfere para a gonoscopia, a gente encontra alguma dificuldade no início, mas depois fica muito simples. Então, para a gente ter noção do que a gente está falando, é importante saber as principais partes que eu vou ter que observar durante o exame. Primeiro, a faixa do corpo ciliar, que é a porção do corpo ciliar visível, junto à inserção da íris no corpo ciliar, a largura depende da inserção da íris, é maior em míopes, e tem uma cor cinza ou marrom escuro. A parte intermediária, que seria o esporão escleral, que é o lábio posterior do sulco escleral, é uma linha branca, e pode ser visto traves pigmentadas, que são os processos irianos. E a malha trabecular, que é uma faixa pigmentada anterior ao esporão, a raiz da íris até a linha de Schwalbe, e ela é dividida em partes pigmentadas e não pigmentadas. Para fixar, então, agora que começa a parte interessante da nossa aula, eu quero que todos vocês prestem atenção nessa imagem aqui, que aqui eu estou vendo o trabeculado. Essa imagem que a gente tem, a primeira coisa que a gente faz em uma agronoscopia é procurar o trabeculado, porque se eu não estiver vendo o meu trabeculado, eu vou ter que imaginar que o meu álcool está fechado, vou partir para manobras, posso partir para laser, que a gente vai entender um pouquinho. E junto com o trabeculado, é importante saber o oposto que está colado na íris, que seria o corpo ciliar, essa faixa mais escura aqui. Mais uma vez mostrando aqui, mais fácil, eu vejo aqui a malha trabecular, vejo aqui a linha de Schwalbe em cima, esporão escleral aqui em branco, bem definido, uma foto muito bonita, fácil de mostrar o que está acontecendo. Outras fotos, o ângulo aberto, aqui eu consigo ver até sangue no canal, geralmente acontece quando eu identro com mais força. Aqui eu vejo a linha de Schwalbe, esporão escleral. A linha de Schwalbe é a junção entre o ângulo da câmara anterior e a córnea, é um fino relevo anterior à malha trabecular. Para achá-lo, eu tenho que fazer um feixe de luz oblíquo, para separar o endotélio do epitélio da córnea. Então eu pego aqui a linha de perfil epitelial anterior, e a linha de perfil endotelial. Eu faço a corte e vejo os dois, então eu consigo achar a linha de Schwalbe, como se fosse um encontro entre elas. Aqui mostrando a mesma coisa, mas em perspectiva, através da lente indireta. É muito comum, durante o exame, eu encontrar achados que são normais ao exame, como, por exemplo, vasos sanguíneos. Eles não são normalmente vistos, mas eu consigo encontrá-los, e não significa que é uma doença, uma patologia. Essa foto aqui é muito bonita, pelo fato de estar mostrando glaucoma primária de ângulo fechado. Eu consigo ver aqui a margem da isa, e quando vai chegando por aqui, eu vejo um pouquinho do trabeculado. Voltando àquela foto tradicional nossa, as estruturas que eu consigo ver, geralmente, linha de Schwalbe, trabeculado não pigmentar, trabeculado pigmentar, esporão escleral, faixa ciliar. Mais uma vez, para reforçar, linha de Schwalbe, trabeculado não pigmentar, trabeculado pigmentar, esporão. Vocês podem perceber, que quando eu quis demonstrar no início, a faixa do corpo ciliar, que está sempre próxima à íris, e o trabeculado pigmentar, eu vou ter no meio um recheio branco, que é o esporão escleral. Mais uma vez mostrando, linha de Schwalbe, trabeculado não pigmentar, trabeculado pigmentar, corpo ciliar. Outra foto aqui, mostrando um paciente com indentação, mostrando que o ângulo aqui está aberto. Outra foto, que é através de foto que a gente consegue fixar, esporão escleral, corpo ciliar, faixa trabecular. Outra foto, corpo ciliar, esporão escleral, branquinho, trabeculado não pigmentar, trabeculado pigmentar. Outra foto, isso aqui é o que a gente vai ver no nosso dia a dia. Veja aqui, esporão escleral, na dúvida, olha a íris, olha a faciliar, esporão escleral. Mais uma vez, isso aqui é uma foto interessante, que eu vejo aqui, umas cinéquias e uma íris. Isso aqui é um processo irianos, que, a princípio, a gente bate o olho, isso aqui deve ser alterado, deve ser vaso, mas não, isso aqui é fisiológico, é natural. e a partir dessa ponto da aula aqui, é a pergunta que as pessoas me fazem, Marco, não estou vendo nada na minha gonoscopia. Essa é uma foto para vocês guardarem, realmente, não tem estrutura nenhuma, eu vejo o ponto da íris aqui, não vejo mais nenhuma estrutura, não vejo trabeculado pigmentar. Então, se eu não vejo meu trabeculado pigmentar em mais de 180, o que eu devo fazer? Uma eridectomia. E agora, falando um pouco da avaliação da câmara anterior, porque no paciente que eu vejo um pertuito desse, qual foi a ideia? Fazer uma passagem, já que o meu ângulo está fechado, não acontece a drenagem de forma perfeita, então eu preciso fazer um mecanismo, um túnel, para que seja drenado. Geralmente, tem que ser feito em bilateral, superior e uso pilocarpina 2% antes. A gente faz toda segunda-feira aqui, convido a vocês, se quiserem ver como é que faz, para a gente no departamento de glaucoma. Falando um pouco da gonoscopia também, achados que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, sinequias. Aqui são vasos no ângulo, vasos no ângulo, aqui tudo fisiológico. A sinequia é quando um paciente tem um pique hipertensivo e esse pique hipertensivo pode ser um pouco mais persistente, então como se fosse uma cola e essa cola ela persiste. diferente, eu vou mostrar outra coisa aqui na frente. Falando um pouco de biomicroscopia dentro do glaucoma, é muito importante avaliar a parte anterior. Aqui eu vejo uma atrofia setorial da íris, isso aqui significa que o paciente teve um pique hipertensivo, uma distorção do contorno, outro sinal que é bem característico do glaucoma, sinequias posteriores, tudo isso eu não posso deixar passar batido durante a minha avaliação, glaucom flequens. Diferente do imprint são as sinequias, o imprint é como se a pressão tivesse aumentado, tivesse feito uma cola passageira, então eu vejo aqui esses pontinhos aqui, principalmente superiores, que significa que esse trabeculado ele teve uma elevação, mas que não foi persistente o suficiente para formar uma sinequia. Aqui a comparação com as sinequias, olha como é bem diferente, mais finas, esporádicas, aqui bem grosseiras. Aqui mostrando IAG laser, uma eridotomia, e aqui depois de realizada a eridotomia, como ficou maior, aumentou a espessura, então eu consigo ver as estruturas. E não era o objetivo da aula, mas lembrando de alguns sinais que são sugestivos do glaucoma, como hemorragia de chama de vela, pode acontecer um edema de papila. E falando um pouco das fotos bonitas da aula, o glaucoma glaucoma neovascular, aqui eu vejo neovaso em íris, aqui eu vejo neovaso no ângulo, que é totalmente diferente daquelas fotos que os vasos estavam dispersos na íris. Mais foto de neovaso de neovas e lianas, aqui é uma doença gravíssima, glaucoma neovascular, a gente faz acompanhamento junto com o departamento de retina. E eu coloquei essa foto belíssima, olha a diferença dos neovasos do glaucoma neovascular que uma anatomia normal, mas são vasos normais. Aqui eu consigo ver ainda o ângulo aberto, mais fotos de glaucoma neovascular, da biomicroscopia, que é fundamental, a gente está realizando os vasos, principalmente iniciam-se na borda da íris. Outras fotos, o neovasos. O glaucoma neovascular é muito comum com o ectrópio, o veal, o ifema. Falando agora um pouquinho de trauma ocular, o que vai me diferenciar, Marco? Um ifema de um glaucoma neovascular ou um ifema, por exemplo, de um trauma ocular? A história que o paciente vai te contar. Ele vai te falar, doutor, eu estava jogando golfe, recebi uma bolada de golfe e não estou vendo nada. Diferente do paciente de glaucoma neovascular que vai te falar, doutor, eu tenho glaucoma, já tive uma oclusão. Então a história vai te contar muita coisa. No trauma ocular aqui, olha como é diferente da gonoscopia que a gente estava acostumado a ver. Aqui eu vejo trabeculado, esporão, trabeculado, esporão, faciliar, só que de repente eu vejo um espaço aqui que não é o normal. Provavelmente aqui eu vou ter uma desinserção dos músculos da íris, musculatura longitudinal e aqui literalmente por um fio. Outra foto mostrando uma recessão angular. Olha o espaço que está aqui da margem da íris para o nosso objeto de estudo. No trauma também eu posso estar encontrando sangue no ângulo e algumas linhas e algum outro achado que são a linha de santa olese que é descrito no glaucoma pseudoesfoliativo. Olha como é diferente o trabeculado pigmentar, não é o que a gente está acostumado a ver, é uma linha praticamente contínua. uma proeminência da linha de Schwalbe. Olha como os processos irianos estão totalmente anárquicos, diferentes do fisiológico. Muitas vezes eu não posso nem saber o que eu estou vendo, mas eu sei que não é o fisiológico, que não é o normal. E depois que eu faço uma avaliação, é fundamental eu fazer o registro gonioscópico correto. e nesse registro é importante eu colocar a configuração do ângulo, a profundidade, o grau de pigmentação, estruturas anormais. Marco, isso é muito difícil, é muita coisa que eu tenho que saber, que eu tenho que lembrar. É só você descrever o que você está vendo. Veja um ângulo aberto com visualização ampla na faixa do corpo ciliar por 360 graus e pigmentação moderada da malha trabecular. E é muito utilizado também em desenhos. Outra técnica fundamental, eu sempre gosto de ensinar para quem está chegando no glaucoma, é o Van Herrick, que através dele eu consigo ter uma estimativa, o Van Herrick nunca vai substituir uma gonoscopia, mas ele vai me dar sim uma estimativa se o meu ângulo está fechado ou não. Eu faço um feixe de luz na córnea e com isso eu consigo saber a profundidade da câmera anterior. A câmera aqui é bem curta, maior que essa, bem curtinha aqui também, cada vez menor, maior. Então isso me dá uma perspectiva se eu vou encontrar um ângulo fechado, médio. E existem registros gonoscópicos que são utilizados no mundo inteiro, como o de Chaya. E com ele eu vou falar se meu seio é estreito ou não e utilizar também a pigmentação. O Chaya, o 1, ele vai estar aberto, o 2, aberto também, caminhando para um ângulo fechado. O Chaya é o mais utilizado, eu vou utilizar a amplitude do ângulo pela íris e a malha trabecular em graus. Chaya, Chaya 1, até 10 graus, 2, até 20. A partir do 3 eu vou ter um ângulo já aberto, já amplo, sem risco, a diferença. 20 graus, se eu estivesse aqui, 45 graus, aberto, sem risco de ter um fechamento. Aqui é a classificação de Schaffer mostrando aqui para a gente. Grau 4, totalmente aberto, eu vejo todas as estruturas. Grau 3, eu vejo parcialmente todas as estruturas. A partir do grau 2 eu tenho um risco já moderado de ter um fechamento. Passando para o grau 1, é um paciente que tem um alto risco de fechamento. Outra fórmula de classificação é o Spett. Ele acredita, ele fala que o ângulo é muito complexo e com isso ele quer fazer uma classificação baseada no ângulo, angulação das linhas tangenciais da malha trabecular e a superfície da íris. A altura da inserção da íris anterior à linha de Schwalbe, A, trabeculado, C, esplorante escleral, D, face ciliar. E o sistema a PIC, que é o sistema que mixa praticamente todas as outras, que ela vai falar de amplitude, de pigmentação, implementação da íris, configuração da íris. E aqui são as coisas que eu olho. A graduação, ela vai de 4 a 0, 4, todas as estruturas são observadas, muito amplo, risco de fechamento impossível. Aqui eu vou falar um pouco sobre a amplitude do ângulo, que vale de ângulo fechado, que é aberto, fechado. Graduação, em relação à pigmentação, pigmentação leve, pigmentação moderada. Isso é subjetivo, mas você bate o olho e você sabe, não, eu estou vendo muito pigmentado. Mais 4. E a configuração da íris, é uma íris plana, uma íris convexa, uma íris em 4. Uma segunda forma de classificação para completar as inscrições do sistema de graduação seria o goniograma. Eu faço dois círculos, parto da linha de Schwalbe e vou até o esporão e com isso eu consigo colocar o nível de implantação da íris, sinecler, ciclodiálise e tudo, desenhos que eu quiser complementar, a vascularização. Agora eu vou falar de uma coisa muito importante sobre a biomicroscopia ultrassônica de alta resolução, é o A-scan ou o B-scan, que utiliza ultrassom de baixa frequência, que é a penetração tessidual mais profunda com resolução mais baixa. Então, quanto ultrassom com maior a frequência vou ter uma melhor resolução, mas com uma penetração mais rasa. Então, com 10,7 eu vejo globo, 20, córnea e face posterior do cristalino, 30,50 face da córnea, cristalino e 100 apenas córnea. Então, para utilizar no segmento anterior vou utilizar entre 20 e 50, que seria então a classificação da biomicroscopia ultrassônica de alta resolução. É um método não invasivo que eu consigo ver íris, corpo ciliar, cristalino, lentes, vítreo e no glaucoma ele é muito importante. Aqui, como é feito, foto do livro de imagem do glaucoma, do Dr. Romero. Lembrando que quanto maior a frequência eu vou ver a parte mais anterior, quanto menor a frequência eu consigo ver mais posterior. e aqui umas fotos do BM, que eu consigo ver com riqueza de detalhes todas as estruturas, córnea, esclera, esporão escleral, processo ciliar e é muito importante porque com o BM eu consigo ver a parte posterior da íris. É um exame que ele é de contato, então eu tenho que jogar um líquido para a probe estar em contato. Eu vejo o corpo ciliar, vejo praticamente todas as estruturas, coisa que outros exames não me dão. Aqui eu consigo ver a córnea, outra slide mostrando a esclera, o esporão, processo ciliar posterior e como a evolução da ciência a gente chegou na tomografia de coerência óptica, o ACT, que me dá uma anatomia do ângulo da câmera anterior, é um método não invasivo de não contato, um comprimento de onda maior com uma resolução maior, só que ele é limitado a córnea, câmara anterior, anatomia do ângulo e a porção central do cristalino. Ele é incapaz de me dar corpo ciliar e massas atrás da íris. Você vê que são imagens com mais detalhes, com mais resolução, são imagens belíssimas, mas não me mostram essa partezinha aqui que é fundamental para a gente no glaucoma. Outra foto mostrando e aqui você vê que não dá para perceber essa região. Eu consigo, inclusive, fazer mensurações, ver o ângulo. Essa foto é muito interessante que ele aplica aqui o Van Herrick e mostrando se o ângulo está aberto ou fechado. Quanto maior o meu Van Herrick, maior vai estar a minha câmera anterior. Ampla, moderada e rasa. Aqui é uma comparação de tecnologias, lembrando que a tecnologia do OCT é uma tecnologia óptica, enquanto o BM é ultrassom, uma resolução menor, então ela é melhor. É um método de não contato, os dois são não contatos. E a grande diferença, além da qualidade da imagem, é que eu não consigo ver a parte posterior da íris. Então, para o glaucoma, o BM é muito importante. Então, o método de não contato, enquanto o BM é um método de contato, o OCT, as referências nos falam que não precisa de experiência do operador, enquanto o BM necessita de uma experiência. Eu tenho uma baixa resolução axial, enquanto uma alta resolução axial, enquanto uma baixa resolução axial. O OCT é mais rápido de eu fazer do que o BM. E o OCT eu tenho que usar preferencialmente em córneas claras, enquanto no BM eu posso usar que o paciente tenha uma leve opacidade. Aqui é uma foto mostrando comparativamente os dois exames da mesma região. Eu vejo que no OCT eu vejo com mais detalhes essa região aqui, mas o que me importa para o glaucoma, não. Ao contrário que aqui no BM eu tenho riqueza de detalhes das informações que eu preciso dentro do glaucoma. Uma outra foto mostrando o OCT com o BM. A parte posterior da íris aqui eu consigo ver, olha a diferença. E falando agora um pouco da dinâmica do moracoso. Se eu pensar no olho, o olho ele tem esse volume por causa do moracoso. O fluxo do moracoso, a facilidade de escoamento do acoso, a drenagem uva escleral e pressão venosa e episclerais são princípios que foram muito importantes para a gente entender um pouco mais sobre o glaucoma. E pensando nesses princípios, foram desenvolvidos três exames. A fluorofotometria, a tonografia e o venômetro e o venômetro epscleral. A fluorofotometria calcula a taxa do fluxo do moracoso. Eu instilo a fluoroceína saturada, aguardo o tempo apropriado, realizo a varredura duas a três vezes para obter as medidas de emissão. O cálculo é realizado através das alterações da fluoroceína na córnea e na câmara anterior ao longo do tempo. Aqui é um estudo que foi feito com quase 520 indivíduos pegando o fluxo e os horários e o tempo médio que a fluoroceína foi perdida na câmara anterior. As conclusões que esse estudo chegou são que o fluxo do moracoso diminui com a idade, a produção lacosa é relativamente insensível às alterações em longo prazo da PIO, as alterações da PIO são as alterações do escoamento, o aumento da resistência à drenagem e a resistência do escoamento do acoso aumenta com o aumento da PIO. No aumento não há motivos para medir a drenagem buscleral. Tonografia é um meio de estimar a facilidade de escoamento através do aumento da PIO com o tonômetro de identação eletrônica e da observação da curva da PIO registradas em tiras de papel. A PIO elevada tem o aumento da taxa de escoamento que é igual à alteração do volume do alcoso. Então eu jogo em uma tabela. Isso aqui tem muitas fontes de erro, volume sanguíneo, rigidez ocular, erros do operador através de limpeza, calibração. são todos os métodos aqui está a tabelinha, o equipamento antigos que era uma tentativa da gente entender um pouco melhor como que funciona o escoamento. Aqui é um artigo que tentava resgatar esses princípios falando que sempre vai ser importante a gente estar tentando descobrir como que essa drenagem é realizada. E por fim a pressão venosa epscleral isso sim é muito importante a gente sabe hoje a importância da pressão venosa epscleral que é o colapso parcial da veia e a força necessária para alcançar alterações no fluxo sanguíneo. A técnica de câmara de pressão uma fina membrana é estirada com uma ponteira de aplanação oca. A pressão é aumentada até que a membrana produz uma mudança visível no vaso adjacente. o instrumento de equilíbrio de torção e é feita uma canulação direta. A pressão venosa epscleral varia de 8 a 11 e pontos de aplicação é distal a junção das veias aquosas mais epsclerais e eu geralmente escolho um vaso. A pressão venosa epscleral aumenta em média de 1,25 durante a tonografia e aumenta só na primeira metade. E para finalizar aqui eu queria deixar para vocês duas dicas que eu achei importante e que me ajudaram a complementar essa aula que é esse site o iWeek ele fala sobre várias quase todas as categorias dentro da oftalmologia é um texto bem direto menos foto mais texto e para quem está procurando fotos esse atlas de oftalmologia que é muito bom ele fala de todas as especialidades médicas mostra os exames e para quem quiser complementar a sua aula ou conhecer um pouco mais sobre tanto o exame contra as doenças são duas dicas muito obrigado aplausos